Estamos aqui em Bronte Beach Tá rolando barbecue da turma da Thay Ainda não rolou barbecue, né? As churrasqueiras, elas estão lotadas Mas daqui a pouco parece que a galera vai botar carne O que você tá fazendo? Tô fazendo um vídeo teu, mano Ali a praia Aqui tem um parque, vários lugares aqui Bastante verde, tá? Bem bacana Depois a gente faz um videozinho ali da beira da praia Que é irada aqui a praia